Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês perfumes masculinos que eu sou apaixonada E assim, se eu fosse homem, com certeza eu usaria Eu vou começar com um, pra quem acha que eu só vou falar de perfume caro, importado Vou começar com um que pra mim é um dos melhores Não, não é caro, não é importado Que é o Natura Homem Homens Eu já falei isso em diversos vídeos Deixa eu tirar essa máscara aqui que eu tava usando no meu cabelo Eu já falei isso em diversos vídeos Homens, usem Natura Homem Tem diversos Natura Homem por aí, né? Mas é o tradicional Que cheiro é esse? Cheiro de homem bonito, de homem arrumado Muito gostoso, gente Natura Homem É um dos cheiros masculinos mais gostosos do mundo E eu não acho que é um perfume batido Então eu acho que poucos homens usam Outro perfume é esse aqui O Homem do Boticário Tem que ser esse da tampinha dourada Gente, ele tem um cheiro muito igual ao do Tia Gabana Pure Home Que pra mim é o cheiro de perfume masculino mais gostoso do mundo Não existe perfume masculino mais gostoso Se alguém falar assim Luma, me indica um perfume masculino Na mesma hora eu falo Do Tia Gabana Pure Home Aí a pessoa fala Ai, mas é importado ou não? Muito caro Aí eu falo O Omni Que é o mesmo cheiro Sabe? Porque assim, gente Esse cheiro é sensacional Esse cheiro aqui já é mais quente O Natura Homem Na minha opinião Dá pra usar em qualquer ocasião É mais fresco até Esse aqui Tem uma coisa nele que me faz pensar em um cheiro mais quente Talvez até mais pra noite Porém, dá pra usar durante o dia tranquilamente Use isso aqui em qualquer momento Que isso aqui é sucesso Muito gostoso Agora eu vou falar de importado Porém, não é um importado muito caro Então Fica a dica também Calvin Klein B Esse aqui dá pra usar no calorão 50 graus Que não incomoda Tem cheiro de banho tomado De um homem que acabou de sair de um banho bem gostoso Longo, sabe? Um banho demorado Ele é fresquinho Ai, ele é uma delícia, gente Eu sou completamente apaixonada por ele também Esse perfume aqui Tem cheiro de homem na balada Homem baladeiro Homem arrumado Cheiro de perfume caro Homem saindo de um carrão, sabe? É o Joker Da Nuan Cielo Ele é inspirado no 22Vip Party Fever Que é um perfume que eu não tenho Outra coisa também Os importados que eu vou mostrar aqui Se vocês não tem como comprar Vale a pena ver nos sites Que a gente sempre indica aqui Que fica no box de informações Que são sites de perfumes inspirados E o Joker, nossa Ele chama atenção Ele deixa rastro Ele gruda no osso E é aquele cheiro assim É um cheiro jovem É um cheiro Alegre Tem perfumes que transmitem isso, né? Alegria É um cheiro vibrante Essa é a palavra Vibrante Outro perfume que eu gosto muito É esse aqui Esse aqui eu conheci Num curso que eu fiz, né? Um encontro perfumado lá em São Paulo Que é o Y De Yves Salohan Esse perfume É muito bom Quando eu senti lá no curso Eu falei Nossa Porque eu nunca fiz tipo Uau Pra perfume masculino Só o do Jagabana Light Blue E Light Blue Só o do Jagabana Por esse cheiro O outro É esse aqui Que Ader já usava Quando eu conheci Que é o Leo Kenzo Intense Ele saiu de linha Queria muito Que alguma empresa Contratipasse ele Mas Parece que não vai rolar Muito gostoso Ele tem uma coisa Meio azedinha Sabe o perfume Que ele me lembra um pouco? O Invictus de Paco Rabanne Mas não é idêntico É parecido Na minha opinião Segue a mesma vibe Eu também amo O Invictus de Paco Rabanne Não entrou aqui Porque eu também Nem tenho ele pra mostrar Mas tem disponível aí No Ancielo Enfim Pra vocês comprarem Outro que eu curto Esse aqui é o Gold Blend O De Parfum Mas o tradicional Também é sensacional Que é o Polo Blue Polo Blue Também vai nessa vibe Banho tomado Sabe Fresquinho Dá pra usar no calorão É um perfume coringa Que em qualquer ocasião Você usa e faz sucesso Esse aqui eu recebi Acho que foi da época Cosméticos Ou da Sephora Não me lembro Não me lembro quem me mandou Ou foi a própria marca Acho que foi a própria marca Que me mandou Ah, ele é muito gostoso também Mas o Polo Blue Do tradicional Na minha opinião É melhor Mas eu não tenho aqui Pra mostrar Olha aqui Onde que tá Ó Esses perfumes Não são meus Obviamente São de Eder Outro perfume Que eu curti bastante Foi esse aqui 212 da Carolina Herrera Na versão do Skatinho Gente Eu gosto muito Do 212 da Carolina Herrera Esse daqui Eu ganhei da Sephora Aí dei de presente pra Eder É Eu gosto do 212 Tradicional E gosto do 212 VIP Porém A Tipos me mandou Esses dois Pra quem não conhece a Tipos É uma marca É uma marca também Que faz inspirados O 98 É inspirado no 212 tradicional Que eu já conheço É fresquinho É gostoso Dá pra usar Em qualquer ocasião Mas Eu nunca tinha Assim sentido Do mesmo O 212 Sexy Man Eu achava A cor do frasco Estranha Feia Não gostava Daquele vinho Nunca me interessei Em sentir Gente Isso aqui é muito cheiroso Esse perfume Ele é totalmente sexy Ele é totalmente sexy mesmo Sabe Ele vem assim O número dele é 99 E ele É fora da caixinha Sabe Ele é diferente mesmo Desses outros perfumes Que a gente sente Por aí Nossa eu curti demais Achei um cheiro intenso Um cheiro marcante Noturno Invernal Sabe E realmente sexy Então eu curti muito Embora o pessoal Fale mais Do 212 VIP Masculino Que eu acho Que é o que mais faz sucesso É super baladeira E tal Eu acho que o tradicional É mais gostoso Pro dia a dia E o sexy Se você quiser Causar um impacto Assim maior É muito bom também Então Apesar do VIP Fazer mais sucesso Eu prefiro O tradicional E o sexy E é isso gente Como eu falei pra vocês O Invictus Eu também amo Com certeza tem alguns outros Que eu não vou lembrar Que é agora Pra falar pra vocês Mas gente Tem muito perfume masculino Bom Não precisa ficar usando Esses ruins aí Que as mulheres já falam Hum Não gosto de perfume masculino Muita mulher fala Hum Não gosto de perfume masculino Que é muito carregado Na madeira Que é muito isso gente É porque Tem essa imagem De perfume masculino Desses mais comuns né Tem tanta opção Agora no mercado gente Experimenta esses aqui Que eles são muito bons E vai agradar a mulherada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários O perfume que seu esposo usa Seu namorado usa Sei lá Vai ver Eu nem conheço Se a Eder gosta né E aí a gente conhece Compre pra ele Enfim Deixe nos comentários Mesmo que ninguém use O perfume masculino Que vocês gostam De sentir nos homens Porque eu não conheço Tanto de perfume masculino Conheço mais Os que ficam por aqui né Então é legal Conhecer através de vocês também Deixe aqui Os perfumes masculinos Que vocês acham Que se a Eder usar Eu vou gostar muito Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joinha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau